Sou o todo poderoso que falo contigo agora Eu tenho observado a todo momento tua trajetória Já pensou em desistir, largar tudo e fugir Mas eu te sustentei até aqui Quantos gigantes caíram, quantas tempestades você enfrentou Num arrevolto da vida teu barco desliza e não afunda Mas a dor e a agonia querem roubar a alegria da tua alma Calma, calma Só eu tenho controle da vida Calma, abro o porto de não a saída Calma, que a tua história não vai terminar assim Calma, você não está só no deserto Calma, sou amigo, abrigo, estou perto Eu sou a resposta hoje pra você Então escute agora o que eu vou te dizer Quem abençoa, sou eu Quem faz surpresa, sou eu Quem sobra o nome, sou eu Porque cuido daquilo que eu Quem te sustenta, sou eu Quem te apresenta, sou eu Quem é fiel na tua vida, sou eu Meu Deus Então descansa E deixa de tanta agonia Então aguanta Que está chegando o dia O dia que eu vou mudar a tua história E você vai cantar que foi Deus quem te deu vitória Calma, só eu tenho controle da vida Calma, abro o porto de não a saída Calma, que a tua história não vai terminar assim Calma, você não está só no deserto Calma, sou amigo, abro o porto de não a saída Eu sou a resposta hoje pra você Então escute agora o que eu vou te dizer Quem abençoa, sou eu Quem faz surpresa, sou eu Quem sobra o nome, sou eu Porque cuido daquilo que eu Quem te sustenta, sou eu Quem te apresenta, sou eu Quem é fiel na tua vida, sou eu Meu Deus Então descansa E deixa de tanta agonia Então aguanta Que está chegando o dia O dia que eu vou te dar a tua história E você vai cantar que foi Deus quem te deu vitória Quem passa no deserto contigo é Deus Quem te faz prosperar nessa terra é Deus Quem vence os inimigos com você é Deus Quem manda, quem comanda e desmanda é Deus Quem muda as estações e o tempo é Deus Quem está no controle de tudo é Deus Pois nada está perdido Pois quem está contigo é o soberano O grande O eterno O invalível Poderoso Deus Deus